Música Vocês estão prontos para receber um pouco mais da Palavra de Deus hoje à noite? Sim! Glória a Deus! A gente vai falar sobre a escolha divina e sobre predestinação. É um assunto bíblico, a Bíblia fala sobre eleição, a Bíblia fala sobre predestinação, mas não da forma que a gente ouve os deterministas e predestinistas falarem por aí afora. Eu não sei se vocês já tomaram conhecimento disso, mas existe um segmento dentro do cristianismo que hoje em dia tem relativa expressividade e influência na internet e no mundo cristão, que são crias espirituais e são pupilos de um determinado padre católico que se converteu ao cristianismo na sua época. Ele era um gnóstico maniqueísta por 10 anos, ele foi gnóstico maniqueísta, esse padre se chama Agostinho, ele é muito famoso, ele é o pai do catolicismo, é considerado como o patrono da igreja católica apostólica romana, e ele na verdade é o criador de muitas coisas ruins que nós temos na comunidade cristã, tanto na vertente católica como na vertente evangélica, protestante. E infelizmente algumas das suas doutrinas de predestinismo, de controle de Deus passaram para dentro das nossas comunidades, e não são necessariamente bíblicas. A Bíblia ensina, por exemplo, sobre a soberania divina, fala sobre o caráter de Deus e sobre as características que lhe são próprias, como o fato de ele ser soberano. Mas há uma diferença entre a soberania de Deus e Deus controlar todas as coisas nos seus mínimos detalhes, como se tudo, exatamente tudo, o que acontecesse, acontecesse, porque Deus determinou que fosse assim. Como se nada do que acontece, acontecesse, se Deus não quisesse ou não determinasse. Ou seja, estes que advogam a soberania divina, eles fazem uma caricatura daquilo que a Bíblia ensina sobre a soberania de Deus, e eles vendem isso para os cristãos. E o povo, muitas vezes, de uma forma geral, não tem muita compreensão destes assuntos, e até supõe realmente que Deus está controlando todos os acontecimentos. Tipo, sei lá, uma criança sai na rua para pegar uma bola, vem um carro, passa por cima dela, deceba a cabeça da criança, com três anos de idade, filha do pastor da igreja, mas morreu porque Deus quis, porque Deus determinou. Eles não só dizem que Deus permite, eles dizem que se Deus simplesmente permitisse, ele seria passivo. Mas Deus faz com que a coisa aconteça. Os estupros, os roubos, os assassinatos, atos de terrorismo. Inclusive, um pregador famoso, eu não vou dizer o nome porque não é ético, não convém, não é difícil de achar, mas um pregador famoso, norte-americano calvinista, já chegou a dizer no púlpito, e está por aí na internet, já chegou a dizer que o ataque às torres gêmeas, quando milhares de americanos morreram naquele ataque, ele disse que foi planejado, orquestrado, determinado, estabelecido por Deus, desde a eternidade passada. Ou seja, isso que é normalmente chamado de calvinismo, é o agostinianismo modificado. Agostinho foi quem realmente inventou essa doutrina, a trouxe para dentro do cristianismo, ele trouxe isso de uma seita pagã, chamada gnosticismo, e depois maniqueísmo, e isso se misturou com o cristianismo verdadeiro. Os maniqueus, os maniqueístas, naquela época, eles usavam as mesmas passagens da Bíblia, que os calvinistas usam, para justificar esse absurdo, essa blasfêmia, contra a pessoa de Deus, o caráter de Cristo. Vocês estão me ouvindo, gente? É um pecado dizer que Deus faz esse tipo de coisa. É um pecado acusar Deus de tamanha atrocidade. Sim, a Bíblia ensina sobre a soberania divina, sobre Deus escolher pessoas e sobre a predestinação, não nos termos que eles ensinam. Eu não fui crente a vida toda. Quando eu era do mundo, ainda muito novo, eu me perguntava sobre o sentido da vida. Eu queria saber de onde eu tinha vindo, para onde é que eu ia, se Deus de fato estava nos vendo, se é que Ele existia, se Ele controlava tudo. Será que eu ia voltar a ser o que eu não era antes de ter nascido? Eu não me lembrava de nada, eu não me lembrava de ter feito coisa alguma, eu não cria em uma suposta vida passada, e se ela existisse. Eu não estava lá, não me lembrava de nada disso, então eu queria saber, depois da morte, será que vai ser tudo como era antes? Eu vou apagar, vou deixar de existir? Então eu percebi que se tinha um tempo em que eu devia resolver essas coisas, era enquanto eu estivesse acordado, enquanto eu estivesse consciente, vivo e respirando. Então eu tinha uma obsessão por respostas. Eu queria entender o sentido da vida. Exatamente por causa disso, eu acabei me identificando com um cantor, que é considerado como o pai do rock nacional, que é Raul Seixas, porque ele cantava sobre as coisas da vida, cantava sobre Deus, sobre o inferno, sobre a morte, coisas que os outros cantores não costumavam cantar, e as músicas de Raul Seixas me chamaram a atenção. Afinal de contas, Raul, ele cantava nas suas músicas, uma filosofia religiosa, baseada no hinduísmo. Raul Seixas cantava o que a filosofia hindu prega. Inclusive, uma das músicas dele, que se chama Gita, é uma palavra em sânscrito, a língua sagrada dos hindus, significa Senhor. Aquela música que ele diz, que andou pelos quatro cantos do mundo procurando, e foi justamente num sonho que Deus lhe falou. Aí Deus diz, às vezes você me pergunta, por que é que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou te mostrar. Aí Deus começa a se revelar, ali naquela canção. Na verdade, esta é uma poesia do finalzinho de um texto sagrado hindu, chamado Bhagavad Gita, o canto do Senhor, que faz parte de uma coletânea maior, chamada Mahabharata. É filosofia e religião hindu. Então, Raul Seixas, ele basicamente cantava isso. E o hinduísmo também é uma religião predestinista, fatalista, que atribui aos controles de Deus tudo o que acontece em seus mínimos detalhes. Raul Seixas fez uma música chamada Judas, usando a terminologia cristã para tentar alcançar o coração do povo ocidental. E essa música fez parte de um álbum chamado Mata Vista, que foi lançado no ano de 1978. A música diz assim, ei, um demônio aparece dizendo, ei, quem é você? Vamos, responda. Aí Judas, que é o eu lírico da canção, na pessoa de Raul Seixas, vai dizer, eu sou o Judas. E ele começa a explicar, eu sou parte de um plano secreto. Eu fui amigo fiel de Jesus, escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como homem, o mártir da salvação, deixando para mim, o seu amigo, o sinal da traição. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, das alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. E Judas continua, se eu não tivesse traído, eu teria morrido cercado de luz, porque fazia parte dos doze, né? Mas o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, pediu outro gesto de amor, pediu que o traísse com um beijo que a minha boca então marcou. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, das alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Eita satanás dos infernos! É diabólico ou não é? Mas não é profundo? Não é profundo? Dá uma letra dessa para um crente meia tigela, que não conhece muito de Bíblia. Fala para ele exatamente isso que o Raul Sextas canta. A pessoa não fica em parafuso? Ela vai dizer, ué, mas eu acho que está certo. Porque, se eu não me engano, parece que Jesus realmente escolheu Judas para trair ele. E se ele não tivesse traído, como é que ele poderia ter morrido pela humanidade? Como é que ele ia ser salvo se não fosse graças a Judas? Só pode mesmo ser um amigo fiel. Parte de um plano secreto. Nessa linha de raciocínio, você vai acabar dando glória a Deus porque Adão pecou. Você vai dar glória a Deus porque Satanás existe, graças a Deus. Porque senão Adão não teria pecado, não teria caído. Jesus não teria vindo, daí você não seria salvo. Mas é um raciocínio falho. E outra coisa, isso é diabólico, gente. Atribuir a Deus a responsabilidade dos erros humanos não tem o menor sentido. Embora as pessoas não entendam a situação da vida de Judas e de outros acontecimentos registrados nas Escrituras, isso não significa que Deus é o autor dos pecados que as pessoas cometem. Eu posso ter uma amém, gente? Deus não é o autor dos pecados que as pessoas cometem. E o fato de Deus dar liberdade às pessoas de até mesmo rejeitarem a Deus, pecarem contra Deus, rejeitarem a Jesus, não faz de Deus o responsável pelas escolhas que as pessoas fizeram com a liberdade que Ele lhes deu. Amém? Não faz de Deus o responsável. Deus não tem culpa pela escolha de ser humano nenhum. Afinal de contas, se Deus fosse o responsável pelo que eu faço, pelo que eu escolho, pelo que eu vivo, tipo, o que Judas fez, o que ele escolheu, se fosse assim, por que eu seria julgado no final das contas? Por que prestar contas de tudo o que eu vivi e de tudo o que eu fiz? Por que a Bíblia diz que todos nós prestaremos contas diante de Deus? Se eu faço o que Ele determinou, Ele não tem por que me julgar. Quantos estão entendendo? Mas os calvinistas, loucos como são, doidos como são, seguidores de um pensamento filosófico maniqueísta, de uma religião pagã, diabólica, determinista, desta dualidade da existência, uns escolhidos para o céu e para a glória, outros escolhidos para o inferno e para a danação eterna. É assim que o calvinista pensa, porque ele segue a linha agostiniana que era um maniqueísta por dez anos, se converteu, mas não largou os pensamentos filosóficos do maniqueísmo. E eu sei que alguns têm dificuldade de entender isso, mas eu não estou aqui num debate intelectual, acadêmico, eu estou aqui falando para quem precisa. Então, eu não estou nem aí para o que as pessoas vão pensar. Se você é calvinista, entrou aqui errado ou enganado, disfarça, fica sorrindo, olhando para frente, ninguém vai se confiar que o negócio é contigo. Entendeu? Já entrou, agora aguenta até o fim. Mas para quem eu estou falando? Estou falando para as pessoas que estão sendo assediadas pelos calvinistas nas universidades, pelo colega de trabalho, nas convivências sociais da vida, porque muita gente tem dúvida, muita gente fica insegura, muita gente se deixa balançar por uma música de Raul Seixas, como a que eu cantei aqui, como a que eu citei. Imagina uma pregação usando textos da Bíblia que supostamente provam que Deus controla tudo e que Deus faz o que faz. Afinal de contas, gente, se as pessoas estão no mundo pecando porque Deus determinou como eles dizem, por que essas pessoas têm que ir para o inferno se elas estão fazendo a vontade de Deus? Estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os amens? Aleluia! Eu vou até repetir. Se Deus determinou que essas pessoas estejam no mundo pecando e vivendo da forma que vivem, segundo a sua soberania, porque segundo eles é assim, Deus destinou pessoas para o céu, Deus destinou pessoas para o inferno. Deus não ama a todos, vocês sabiam que o calvinista diz que Deus não ama a todos? Talvez eles não digam abertamente, para não escandalizar, mas para quem já está evoluído no grau 33, lá na religião deles, eles vão, contam os segredos, as profundezas de Satanás. Aí eles contam. Nem todo mundo fala abertamente. Eles têm vergonha de certas coisas, porque são mesmo escandalosas. Mas se você for atrás de saber, você vai descobrir. Eles dizem que Deus não ama a todos. Jesus, na visão calvinista, não morreu por todos. Jesus morreu só pelos eleitos. Porque Deus só ama os eleitos. E estes são eleitos porque Deus quis que eles fossem antes deles nascerem. Porque Deus pré-determinou na eternidade passada que estes seres humanos nascessem para serem salvos e irem para o céu. Deus inventa de criar alguém para mandar essa pessoa para o inferno, só para mostrar que ele tem poder para fazer isso. É o diabo, não é? Que diabo de Deus é esse? Esse é o pai de Jesus Cristo? Acho difícil. Acho muito difícil. Vocês estão me ouvindo, gente? Amém! Mas eles falam com palavras bonitas, enganam os bestas. Né? Uma música dessa com uma música de Raul Seixas confunde um crente fraco das pernas. Imagine uma pregação eloquente, o cara fala bonito, parece um cururu teitei todo inchado, um pavão, aquela coisa, você fica encantado com o que o cara fala. Só que você não entende direito o que ele está dizendo. Ele está ali blasfemando o nome e o caráter de Deus na sua frente e você dando glória a Deus por isso, sem você perceber. E é isso que o calvinismo faz. o calvinismo é um tumor maligno que entrou no corpo de Cristo e está sendo tratado com carinho como se fosse um tumor benigno. Vocês me ouviram? O calvinismo é um tumor maligno que está sendo tratado como se fosse benigno no corpo de Cristo. Que é por isso que o pessoal não se preocupa com o que ele pode fazer. Mas o calvinismo destrói, é uma palavra que corrói como câncer, é uma blasfêmia contra o caráter de Deus, divide as igrejas, divide as famílias, enfraquece as pessoas. Aí você vai me dizer, Natan, por que você está dizendo isso? Não só pela experiência, pelo meu tempo de crente, eu me converti em 1989, 90, e de lá para cá eu tenho visto o estrago que esse pensamento diabólico tem feito nas pessoas e pela minha própria história pessoal. Como eu falei para vocês, eu era fã de Raul Seixas, me envolvi com as músicas do Raul, Raul Seixas destilava o predestinismo, essa coisa fatalista através da filosofia hindu, mas quando eu cheguei na igreja cristã depois que eu me converti, aí quando eu cheguei lá o pessoal queria me ensinar as mesmas coisas que Raul Seixas cantava, só que agora usando os textos da Bíblia. Você foge do diabo por um no lábio e ele tenta te encontrar no outro. A minha situação foi complicada, eu quase matei a minha irmã, tive um surto psicótico, fui enjaulado, tive que tomar remédio controlado durante muito tempo, os médicos disseram que eu ficaria esquizofrênico, paranoide para o resto da vida, porque alegam que não tem cura, mas olha eu aqui. Mas acontece, coisa assim acontece. Aí eu saí do mundo, escapei de Satanás, chego na igreja, aí está lá o diabo me esperando, a paz do Senhor, meu irmão. Agora ele vai me explicar o que eu não entendi. Através da música do Raul ele vai me explicar pela Bíblia. E você não sabe o quanto eu sofri com os meus discipuladores, meus professores de escola dominical, meus líderes tentando me convencer de que a predestinação fatalista, não a bíblica, porque tem a bíblica e tem a fatalista. Essa predestinação diabólica que Agostinho trouxe para dentro da igreja, tentando me convencer de que aquilo era de Deus. E como é que eu ia conseguir argumentar? Eu era um louco, ex-maconheiro, eu tinha uma plantação de maconha no quintal da minha casa, não era para tráfico, era consumo próprio, amém? Foi uma piada, eu acho que às vezes o pessoal não entende isso. Eu sou cearense, tá gente? Um ex-maconheiro, cheguei dentro da igreja, ex-esquizofrênico, tomando ainda remédio controlado, o que é que eu vou dizer para o meu professor de escola dominical? Como é que eu vou contra-argumentar? Eu não tinha conhecimento de nada da Bíblia, de nada, de nada. Nem falar direito eu sabia, eu só falava gírio e palavrão, dentro da igreja. E o pessoal com paciência, tentando me convencer e me doutrinar de que Deus era aquilo que Raul Seixas dizia que ele era. Mas graças a Deus que eu não caí nessa conversa. Graças a Deus. Porque foi aí que começou toda a minha luta contra esse pensamento diabólico, não só para salvar a minha própria vida, porque eu precisava de respostas, eu queria ter certeza, era uma coisa sobre a qual eu já vinha me perguntando antes de me converter e agora não tinha mais para onde fugir, estava dentro da igreja, eu ia fazer o quê? Então, à medida que o tempo passava eu ia me fortalecendo, fui entendendo o Novo Testamento através de muita oração em línguas, muita perseverança, Deus começou a trazer luz ao meu coração, graças a Deus, eu comecei a ter respostas para as minhas próprias indagações e comecei a ensinar as pessoas que estavam ao meu redor, ajudando quem me seguia, quem queria me ouvir e eu criei um grupo de oração na minha casa, lá na cidade de Fortaleza e várias pessoas de outras igrejas e denominações começaram a frequentar esse grupo e vinham pessoas de igrejas que são reconhecidamente calvinistas, vinham para conhecer, porque curiosas também, o ex-rapaz daquele bairro que todo mundo conhecia, que era drogado, louco, tinha um cabelão grande, brinco na orelha, todo estranho, todo esquisitão, aí quando eles me viram me convertendo, ficando diferente, o pessoal disse, ué, o que aconteceu com o Natan? E aí o pessoal crente, mesmo de igrejas assim, consideradas frias, denominações muito tradicionais, vieram para me ouvir e começaram a gostar e ficaram na reunião de oração na minha casa durante muito tempo e depois eu acabei me mudando para a cidade de Campina Grande, como eu falei para vocês, para morar como um americano e esse grupo se desfez e as pessoas voltaram para as suas casas, para as suas igrejas, surgiu uma igreja a partir desse grupo de oração que eu tinha na minha casa, que está lá em Fortaleza, mas boa parte do povo voltou para as suas denominações, inclusive uma amiga minha que era de uma igreja calvinista e depois de um tempo, em 1997, no dia 10 de agosto, ela me mandou uma carta e eu trago essa carta comigo para todo lugar que eu vou, porque sempre que eu tenho a oportunidade de falar contra esse pensamento diabólico, eu mostro o que o calvinismo pode fazer no coração de um ser humano, tem pessoas que não se deixam abalar tão facilmente, graças a Deus por isso, mas tem gente que não está pronta para lidar com ideias como estas, vocês viram o exemplo da música de Raul Seixas, Judas, imagina uma argumentação, uma pregação, a doutrinação batendo ali na sua cabeça, todo domingo, todo domingo, todo culto, a pessoa te convencendo daquilo, de que Deus faz acepção de pessoas, que tem umas pessoas que ele escolhe para mandar para o céu e tem gente que ele cria só para mandar para o inferno para mostrar que ele tem poder para fazer isso, imagina isso, repetidamente, 365 dias por ano, a minha amiga me escreveu e disse assim, olha, saudades, são tantas coisas que passam pela minha cabeça que já não sei nem por onde começar, primeiramente, eu queria te confessar que eu tenho medo de abrir-te o meu coração porque sei que eu vou levar muita bronca pelo que você vai ver lá, eu não gostaria de te decepcionar, muito menos preocupar, mas também não quero aparentar o que não sou mais, isso é a carta dela, se você quer mesmo saber como eu estou e eu vou começar pelo pior, o espiritual, posso quase ouvir você dizendo agora, misericórdia, meu relacionamento com ele, com Deus, está complicado, talvez você diga que eu devo buscá-lo mais, orar mais, e etc, mas o fato é que cansei de fazer isso exatamente porque não obtive dele resposta alguma, pelo menos não pessoal, como indivíduo, como sempre, eu pensei que fosse, mas sempre fazendo parte de uma coletividade no meio do povão, nada direcionado a problemas e decisões específicas, nada, você me conhece um pouco, você sabe como sempre eu busquei com sinceridade, tinha meu coração sedento, não é que me acha melhor ou pior agora das criaturas, eu só gostaria de me sentir, aliás, saber que eu sou especial para ele, se faço diferença ou não no seu tão seleto número de escolhidos, cada dia mais eu acho que ele faz recepção de pessoas, eu imagino que você deve estar de queixo caído ao ler tudo isso, altamente decepcionado e super aflito, desculpe-me, sei que devo estar beirando o abismo da blasfêmia, mas eu gostaria que ele se manifestasse de alguma maneira, nem que fosse para me repreender, tudo o que fiz ou disse nesses últimos tempos foi só para chamar a atenção dele, afinal, Deus não corrige o filho a quem ama? Então, ou não sou filha ou ele não me ama, não sei mais nem o que pensar, eu estive bem pior, sabe? Eu vivia deprimida, chorava o tempo inteiro, clamava a ele sim, por alguma resposta, uma palavra amiga e nada. A dúvida de tudo o que sempre crie ser verdade, deu-me medo de tentar o suicídio, como por duas vezes eu quis. Vocês estão me ouvindo? Amém. Para falar a verdade, eu não sei quem eu sou, eu me sinto abandonada por ele, por mais que você vá me dizer que não, eu me sinto órfão de pai pela segunda vez, tenho medo de tudo, acho-me vulnerável, não sei no que crer, acho que no final ele conspira contra mim, porque eu não me rebelei, eu vivo temendo a sua vingança e se a predestinação existe, como alguns acham, será que eu não fui escolhida para ser outra coisa e eu é que estou insistindo em querer ser parte desse povo eleito? Pensa nisso, vocês estão me ouvindo gente? Da onde surgiu essas ideias, esses pensamentos, essa confusão? Por que ela estava tão vulnerável? Como a pessoa vai ficar confiante ouvindo o tempo inteiro que Deus escolhe uns e outros não? Que Deus manda uns para o inferno só porque ele quer? Que Deus faz o que faz porque ele é soberano e não tem ninguém que possa fazer nada para mudar o seu destino? Talvez você esteja na igreja se esforçando em vão ao Léo porque você não foi escolhido, querido. Pode ser que você pense que tenha sido porque você sente a graça mas os calvinistas têm uma resposta para isso. Eles dizem que é uma graça que se esvai evanescente que engana uma pessoa que pensa que é eleita quando na verdade não é e ela vive a vida na igreja cantando, orando, dando o dízimo, fazendo tudo, mas no final da vida Deus a forçará a se desviar porque não faz parte das ovelhas escolhidas. É diabólico ou não é? Está aqui a minha amiga confusa, sofrendo, angustiada e eu leio a carta dela porque eu sei que muitas pessoas nas igrejas passam por coisas semelhantes, inseguranças, dúvidas, crentes vulneráveis que não conhecem o amor e o caráter de Deus Pai. Aí ela continua, sabe o que eu queria? Eu queria respostas. Eu queria dialogar com alguém que me conhecesse e não me recriminasse de cara. Eu preciso de ajuda, eu sei disso, mas eu tenho tanto medo de conversar com alguém a respeito de tudo isso, talvez ninguém entenda que eu, que sempre fui tão firme, tão crente, esteja passando por uma crise de mais ou menos dezoito meses, um ano e meio, tão forte quanto essa. Mas, como se diz, quanto maior o gigante, maior a queda. Minha mãe talvez suspeite, mas não tem certeza do que esteja acontecendo e até eu quero que continue assim. Ela já tem preocupações demais, até porque quem deveria ser o mais preocupado com a ovelha que se perde continua para mim surdo, mudo e cego, falando de Deus. Talvez, eu me aproximando de você, ele agora me note. E você também, vê se não me esquece. Desculpe o besteiro ao acima, mas não me abandone. PS, aguardo ansiosa os seus carões. Você pensa que isso aqui é raro de acontecer na igreja cristã? Não é não. Eu tenho certeza, tem gente aqui, gente que vai assistir esse vídeo depois, gente que vai me ouvir e vai dizer, puxa, eu já passei por isso. É o que eu estou vivendo agora. Por que você acha que tem muitos colegas nossos que nós conhecemos que estiveram na igreja durante muito tempo e depois simplesmente saíram para o mundão? Porque ela não tinha a convicção absoluta necessária para saber que estava vivendo o melhor de Deus para a sua vida. Vocês estão me ouvindo, gente? Você não sabe o que o calvinismo é capaz de fazer no coração de uma pessoa. E não importa se você tem bons exemplos de calvinistas que vivem bem. Os calvinistas, eles vivem no fantástico mundo de Bob. Eles dizem uma coisa, pregam uma coisa e vivem outra. Quando eles estão palestrando, eles repetem a doutrinação que receberam em seus seminários e nos livros dos seus pregadores prediletos. Mas quando eles saem do púlpito e vão viver a vida como ela é, eles agem como pessoas normais. Eles fazem seguro, previdência social, eles também pensam na aposentadoria, eles se previnem, se cuidam. São pessoas comuns, normais. quando sobem no púlpito é que ficam doidos e repetem as besteiras que ouviram em seus seminários e durante o processo de doutrinação. Então, se um desses de repente sabe distinguir uma coisa da outra e consegue viver sem, né, ficar louco do juízo, não use essa pessoa como referência. Por quê? Isso não tem base bíblica. A Bíblia pode ser usada para defender qualquer coisa. Não pense que o que está na palavra de Deus tudo o que está lá sempre vai te abençoar. Depende da forma que aquela frase, aquele versículo, aquele texto é utilizado. Satanás, quando vai tentar alguém, ele usa a Bíblia. Não tem nada melhor do que enganar o povo de Deus do que as coisas que o povo de Deus busca. Por que ele usou a palavra de Deus com Jesus? Porque ele sabe como usar a palavra para enganar, para torcer, iludir, mascarar. E é assim que ele vai fazer. Ele vai usar a Bíblia para confundir uma pessoa que não a conhece tão bem. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, o que é que acontece? Às vezes, nós ouvimos frases, eu sei que alguns de vocês talvez já tenham ouvido coisas que gostariam de respostas, versículos que gostariam que fossem melhor interpretados. Infelizmente, não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. E a vida cristã é assim mesmo, é uma caminhada que exige perseverança. Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se permanecer, Jesus não garantiu que os seus ouvintes permaneceriam, mas ele garantiu que quem permanecer, se permanecer, é condicional, se permanecer, conhece. Quando conhecer, usufrui da libertação. Mas para esse conhecimento chegar, tem que haver perseverança. Você tem que permanecer na palavra, tem que continuar estudando, continuar meditando, lendo cada vez mais, até que a luz brilhe no seu coração. Então, eu sei que tem frases na Bíblia que são confusas, versículos que talvez façam alusão a esse pensamento fatalista, predestinista, de Deus estar determinando tudo, até mesmo o mal. Eu sei que tem versículos confusos, às vezes por questões técnicas, por questões de tradução, por questões de compulação, edição, às vezes são coisas culturais e a gente tem que ter paciência para entender o mistério por trás daquelas versões que nós lemos que trazem mais confusão do que a luz. Então, não se precipite, só porque você encontrou uma passagem que parece defender o pensamento calvinista, porque os calvinistas também usam os mesmos versículos que os maniqueístas usavam na sua época para defender a sua doutrina diabólica. Os mesmos versículos com os mesmos argumentos. E aí, você tem que ter paciência consigo mesmo em primeiro lugar e você tem que entender que a Bíblia é uma coletânea de livros que contém pensamentos profundos. Você já tentou, por exemplo, montar um quebra-cabeça de 3 mil peças, 1.500 peças? Você já viu que existem quebra-cabeças enormes assim? É um trabalho muito grande. Imagina a pessoa abrindo a caixa de um quebra-cabeças de 1.000 peças desvirando todas as pecinhas colocando em cima da mesa. Aquilo é um trabalho que vai exigir no mínimo uma semana ou mais. Ela vai ter que deixar aquela mesa ali dedicada só para aquilo. Enquanto ela não terminar o processo, ela não vai desfazer daquela mesa. As pecinhas do quebra-cabeça ficam ali em cima, ela vai desvirando todas, depois que estiverem todas desviradas, ela vai procurar tudo que é azul, azul com azul, provavelmente deve ser o céu, verde com verde, deve ser a grama. Ela vai juntando pelas cores, depois procura as formas, vai encaixando, aí ela vai fazendo pequenas ilhas. Dez pecinhas se juntaram aqui, quinze pecinhas se juntaram aqui, vinte pecinhas se juntaram aqui, mas ainda ela não consegue juntar essas ilhas que ela já montou. Essa não se encaixa com aquela, aquela ainda não se encaixa com essa, mas é assim mesmo. Você não vai chutar o pau da barraca, se desfazer de todo o seu trabalho porque você ainda não conseguiu relacionar uma ilha com a outra. Você tem que ter paciência, continuar, perseverar, vai montando, até que tudo comece a se encaixar. Amém, gente? Então, é da mesma forma para se entender certas questões da Bíblia. Alguns assuntos são mais fáceis, alguns assuntos são mais complicados, mas você tem que ter paciência. Mas eu já vi calvinistas que ousam dizer, além, claro, de outros textos também, mas de vez em quando aparece algum que diz, ah, mas está escrito. muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu acho que esse povo diz isso sem nem pensar direito o que está falando. Porque é um tiro do pé quando a pessoa cita essa frase para justificar a ideia de que Deus não ama todo mundo ou que Deus escolhe alguns para o céu e manda outros para o inferno. Quem usa essa frase para defender isso é louco porque não percebe de onde ela foi tirada. Abre comigo, por gentileza, lá em Mateus capítulo 22. Vamos dar uma olhadinha. Mateus capítulo 22. A partir do versículo 1, o texto diz assim, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Seu filho estava para casar e ele ia fazer uma festa. Então, ele enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram. Eles o quê, gente? Eles o quê? Não quiseram. Eles não quiseram. Repete isso aí. Eles não quiseram. Eles não quiseram. É uma história, é uma parábola. Você sabe que a parábola é o que nós chamaríamos hoje em dia de analogia, né? É a comparação, é uma comparação entre coisas diferentes. Jesus usava a realidade do mundo natural para falar de coisas profundas do mundo espiritual. Então, ele está contando essa história porque ele quer falar uma lição, ele quer contar uma lição sobre as questões relacionadas à escolha divina, ao destino, à vida espiritual, etc. Então, ele diz, o rei mandou chamar os convidados, mas eles não quiseram. Versículo 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. Eles não quiseram, eles não se importaram. E se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então, disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados, ou seja, foram convidados, mas rejeitaram o convite, não eram dignos. Ele não está falando sobre uma natureza intrínseca do ser humano ao ter nascido. Eu nasci indigno porque Deus me fez assim. Faço parte da casta dos réprobros. Sou escolhido por Deus para ir para o inferno. Nasci assim. Sou indigno de nascença. Não. Eles são chamados de indignos aqui pela atitude que tiveram para o convite. Eles são chamados de indignos, eles estão sendo reprovados pela atitude em relação ao convite. Rejeitaram, fizeram pouco caso, até chegaram a matar os servos que foram enviados para convidá-los. E aí o rei diz, eles não eram dignos. Versículo 9. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Estes, obviamente, eram dignos porque aceitaram o convite. Foram. Porém, não é de qualquer jeito. Porque você aceita o convite, porque o convite é para todos, mas você tem que ter um pinto de juízo de decência. Se você fosse convidado para um casamento, você não pode ir com qualquer roupa. Ah, mas o importante é o que está no interior. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Você tem que ter um pouco de bom senso, não é, querido? Você vai para lá de biquíni? Vai de maiô? Vai de roupa de praia? Você não pode ir de qualquer jeito. Tem a roupa certa. Quantos estão entendendo? E é exatamente o que acontece. Estes convidados que aceitaram, podendo assim ser chamados de dignos, já que os rejeitaram, eram indignos, mesmo entre os que aceitaram, alguns ainda foram rejeitados, que é o que o versículo vai dizer logo no versículo 11, logo na sequência. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a roupa certa para a ocasião. Ele não trazia a veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele não tinha o que dizer. Ele emudeceu. É aquele, vou ver se dá certo, se colar, colou. Ele tentou para ver se dava certo, se ninguém percebia, mas ele sabia que estava errado. Por isso que não tinha desculpa, não tinha resposta, não tinha palavra e ficou mudo. E aí, ordenou o rei aos serventes, amarraio de pés e mãos e lançaio para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Diga amém. Amém. Ah, sim. Agora faz sentido. Agora faz sentido. Porque o pessoal usa essa frase para dar a ideia de que Deus não escolhe todo mundo. Todo mundo aqui teve a chance. Todo mundo aqui na história teve a oportunidade. O convite foi para todo mundo. Agora, como as pessoas tratam o convite? Como elas reagem? se elas aceitam ou rejeitam? E mesmo os que aceitam, será que elas se comportam apropriadamente à altura do chamado que receberam? Do convite que aceitaram? Ou vão de qualquer jeito? Ou seja, quando Jesus disse, poucos são, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, Ele está falando sobre consequência das escolhas das pessoas convidadas. Vocês estão me ouvindo, gente? Amém. Não tem esse negócio de dizer que Deus não ama todo mundo, que Deus escolhe apenas alguns, como se fosse uma versão cristã da ideia de castas do hinduísmo, porque no hinduísmo é assim, se você nasce numa casta específica, você não pode migrar para outra casta. Se o seu destino, o karma, determinou que você nascesse naquela casta, você está naquela casta pelo destino. É a mesma coisa que o calvinismo fala, quem nasce como eleito, não tem como não ser, não tem como deixar de ser, porque uma vez salvo, salvo para sempre. É assim que o calvinismo prega. Agora, se a pessoa nasceu na casta dos réprobos, não tem como ela ir para o céu, pode até viver e morrer dentro da igreja, mas não faz parte da lista dos eleitos, então vai para o inferno, porque Deus a criou para isso. Castas cristãs, casta da sorte e casta do azar. A mesma coisa do hinduísmo, o mesmo predestinismo, a mesma ideia diabólica. Vocês estão me ouvindo? Irmãos, há quantos Deus criou para buscá-lo em ele? Para buscarem ele? Quantos Deus criou para buscarem ele? Quantos? Há todos. Da onde nós tiramos essa ideia? Não é das vozes da nossa cabeça, é do que a Bíblia diz. e nós temos textos no plural que provam isso, mas tem um que eu gosto particularmente, que é Atos capítulo 17, quando Paulo se encontrava em Atenas, a capital cultural do mundo antigo, e você vai ver que o texto diz que Paulo esperava na cidade de Atenas alguns dos seus companheiros de ministério, e no versículo 16 de Atos 17 diz que o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante daquela cidade, preste atenção nisso, ou seja, Paulo viu que havia um espírito de religiosidade, de idolatria, de superstição, de misticismo, predominante naquela cidade, e o espírito dele se revoltava em seu coração, por isso ele dissertava na sinagoga entre os judeus, entre os gentios piedosos, mas não só lá, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo até quem perguntasse, o que é que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de deuses estranhos, porque ele fala de um tal de Jesus e a dona ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao areópago, que era uma espécie de anfiteatro, onde os faladores estavam lá para dar suas palestras, ensinar, e os outros ouviam e me debatiam. Levaram Paulo ao areópago, dizendo para ele, poderemos porventura saber que nova doutrina é essa que ensinas? Porque nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Parece os crentes de hoje em dia, então Paulo, versículo 22, levantando-se no meio do areópago disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, outras versões dizem supersticiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Aí Paulo disse, pois esse que adorai sem conhecer é precisamente aquele que eu vou pregar hoje à noite. É sobre esse que eu vou falar para vocês hoje à noite. Veja que Paulo, ele não está numa igreja cristã, ele não está dentro de uma sinagoga judaica, ele está no anfiteatro de Atenas, a capital cultural do mundo antigo, onde religiosos supersticiosos se reuniam para falar das novidades, das últimas notícias. Aí Paulo diz, pois é, é precisamente sobre esse Deus que vocês não conhecem, que eu quero pregar. Versículo 24, ele começa a falar, este Deus é o Deus que fez o mundo, tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa ele precisasse, porque é ele mesmo quem a todos, a todos, não aos judeus, não aos escolhidos, nem predestinados aos evangélicos, não, a todos, ele dá a vida, a respiração e tudo mais. Este Deus dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. De um só homem, que é Adão, ele fez toda a raça humana, de um só homem, ele fez toda a raça humana, para quê? Para que toda a raça humana feita por ele, a partir de um só homem, habitasse sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites desta habitação do homem na face da terra, porque não seria para sempre, seria um período de tempo previamente estabelecido, mas Deus criou o homem para habitar na terra durante esse tempo previamente estabelecido, para buscar a Deus, e no versículo seguinte ele acrescenta, se porventura tateando o possam achar, Deus fez toda a raça humana a partir de um só homem, toda a raça humana, não apenas alguns, mas toda a humanidade, Deus fez a humanidade para buscar a Deus, se porventura, versículo 27, se porventura tateando o possam achar, porque ele não está longe de cada um de nós, para quem Paulo está pregando isso? Para quem Paulo, ele está falando com os irmãos da igreja? Deus não está longe de cada um de nós, igreja, amém? Não, ele não está falando com os crentes, ele não está falando com os irmãos, ele não está sequer numa sinagoga judaica, ele está falando com os pecadores, os atenienses, religiosos e supersticiosos daquela cidade, os idólatras, dos quais ele havia comentado, passei pela vossa cidade, observei os objetos do vosso culto, achei um terreiro de macumba, inclusive, no qual estava inscrito ao Deus desconhecido, é a frase deste terreiro, a minha mensagem de hoje a noite, e Paulo começou a falar, e olha que coisa interessante, ele disse, Deus não está longe de cada um de, se qualquer pessoa dissesse isso, tudo bem, a pessoa poderia estar se equivocando, mas Paulo, com o conhecimento que ele tinha, que tinha encontros pessoais com Jesus e revelações particulares de tudo o que ele falou depois, nos seus textos, ele sabia muito bem o que estava falando ali, gente, ele disse, Deus não está longe de cada um de nós, falando com os homens, os pecadores, e ele não para aí, ele diz, Deus não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, atenienses, queridos, religiosos, supersticiosos, macumbeiros do meu coração, ele diz, nós vivemos dentro de Deus e não percebemos, está tão perto da gente que a nossa mão não consegue tocar, vivemos, nos movemos e existimos em Deus, aí para argumentar de forma ainda mais convincente, o que é que ele faz? Ele pega um poeta ateniense e ele cita, como disse um dos vossos próprios poetas, Paulo conhecia a poesia dos ateniense e cita um em particular dizendo, o poeta ateniense que vocês gostam muito dele disse, somos todos filhos de Deus, Paulo cita uma poesia do mundo para dizer, como um dos poetas desta cidade falou, somos geração divina, somos dele geração, algumas traduções dizem família, descendentes, offspring, em inglês, família de Deus, somos todos filhos de Deus, descendentes divinos, criados por Deus, igual o filho pródigo, o filho pródigo está na casa do pai, usufruindo do bom e do melhor, mas ele pira o cabeção e diz, não, eu vou para o mundo, vou para a galera, pega os recursos que o pai lhe dá, vai para o mundão, gasta tudo, sofre, come o pão que o diabo amassou, está lá querendo comer inclusive a comida dos porcos, aí ele se lembra do pai dele, que era um homem justo, e ele disse, rapaz, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo aqui, meu pai é rico, tem muita riqueza e eu aqui passando fome, vou voltar arrependido, porque eu não tenho a dignidade de ser chamado de filho dele, porque eu não mereço, não sou digno de ser chamado de seu filho, vou querer viver como servo, porque vou viver melhor do que eu estou vivendo agora, e ele volta consciente da besteira que fez, se arrepende, se ajoelha, fala tudo isso, mas o pai dele o ama, o que é que o pai faz? Nem se importa com nada, abraça o filho, chora, faz uma festa, manda calçar os pés dele, colocar uma roupa nova, vai celebrar, e o irmão mais velho fica com raiva, com ciúmes, com inveja, aí vai dizer, mas tu nunca me dê uma Coca-Cola com galeto para eu comemorar com meus amigos, chega esse desgraçado, gastou teu dinheiro todo, tu vai comemorar com ele, aí o pai explica, querido, tudo que eu tenho é teu, agora tem um detalhe, esse teu irmão, meu filho, estava perdido, mas foi achado, estava morto, mas reviveu, o pai não tinha mais notícia do menino, e agora ele estava ali, é o mesmo sentimento de Deus pela humanidade perdida, são filhos de Deus desgarrados do caminho, perdidos, que precisam se arrepender, reconhecer Deus como seu pai, e voltar para casa, porque quando uma criança começa a se envolver com os prazeres do mundo, e ela cresce no mundão onde Satanás é Deus, é claro, que pai é aquele que cria, ela vira uma filha do diabo, é por isso que o diabo é o pai deles, mas quando ela é transportada do império das trevas para o reino do filho e do seu amor, ela é recolocada na posição de filha, dentro da casa do pai, é exatamente a mesma história, a história do filho pródigo, é isso aqui que Paulo está falando, está falando que Deus fez toda a humanidade para buscarem a Deus e porventura, Tatiana, o possam achar, se bem que ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, existimos e nos movemos, como disse um dos poetas de vocês, somos todos filhos de Deus, ou glória, aí Paulo diz, sendo pois, versículo 29, sendo pois, descendência, geração, da família, de Deus, não devemos pensar, que a divindade é semelhante ao ouro, a prata, ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem, agora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora porém, ele notifica aos homens que todos, não apenas os eleitos, os escolhidos, os destinados, todos os homens, em toda parte, se arrependam, amém gente? Amém, o que é que isso significa? Que Deus não faz acepção de pessoas, Jesus disse que ele faz o seu sol nascer sobre bons e maus, a sua chuva, ele faz cair sobre justos e injustos, Deus abençoa aquele que presta, e aquele que a gente diz que não presta, porque Deus não faz acepção de pessoas, não importa a dúvida que você possa ter sobre qualquer versículo da Bíblia, ah, mas tem um versículo, sempre tem uma resposta, talvez você não a conheça, talvez você não esteja ainda pronto, para entender o que aquela passagem realmente ensina, mas qualquer ideia, qualquer ideia, vinda da boca de um pregador, ou diretamente de Satanás, sem precisar de intermediários, qualquer ideia que chegue no seu coração, que dê a entender, que Deus, pela sua soberania, impede pessoas de serem salvas, porque ele não quer salvar estas pessoas, como se ele fizesse acepção entre uns e outros, isso não é de Deus, rejeite em nome de Jesus, amém gente? Deus te ama, ama a todos, a todos, e criou toda a humanidade para buscarem a Deus, amém? Então cuidado com as coisas que você anda ouvindo, anda assistindo, eu sei que depois, depois do surgimento da internet, o conhecimento foi pulverizado, e a gente tem acesso a todo tipo de coisa, a internet é uma benção, mas nem tudo que está na internet faz bem, tá? A tecnologia em si é uma benção, mas vocês sabem que as coisas boas podem ser usadas para o mal, uma arma não é uma coisa ruim, é uma tecnologia, que pode trazer a defesa de uma família, a defesa de alguém, a imposição da ordem por meio dos policiais e das autoridades, mas as pessoas podem usar a arma para fazer o mal, para assaltar, sequestrar, matar, então, cuidado com a internet, ela não é ruim por si só, mas tem muita coisa lá que não é comida, e você acaba levando para a boca, se você for criança, porque criança, tudo que pega, quer botar na boca, depois, você não sabe o que aquilo pode fazer contigo, o mal que pode te causar, é muito perigoso, não ouça tudo, não ouça tudo, não leia tudo, não veja tudo, ah, mas é um pastor, você não sabe o mal que isso pode fazer, amém? Algumas pessoas dizem, Natan, mas, sei lá, tá, 5%, 5% é ruim, mas o resto, eu acho que é legal, 5%, assim, tudo bem, eu concordo, não presta, mas, o resto, você tomaria um copo de água com 5% de cocô, levante sua mão, nós queremos orar para você, não, né? Hein? Eu deixo essa frase para a meditação da igreja. Obrigado pelo carinho, gente, até amanhã. Este é um trabalho independente, e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. As a súa das pessoas que têm sido abençoe. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Se você quiser. Agradecemos pelo carinho. O que é isso?